E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o One Gameplay, mais uma vez E hoje parceiro eu já vou metendo o martelinho no Rumble 6 Parceiro, hoje sim vai ser uma gameplay muito maneira, foi muito pedido pra vocês aí Tá eu, tá Switch, tá Senhor Melioda, tá alto maluco aí, tá quem? Deixa eu ver, Neto, tá todo mundo aí jogando comigo, salve aí Enfim parceiro, vamos jogar na fase do aeroporto E é isso aí galera, espero que você goste do vídeo Então galera, começou aqui já, já começou o Moco Hot Wheels E tipo, essa parte aqui é maneira, porque tipo, é muito difícil do cara conseguir te pegar de... Ah não, nossa, calma que tinha um cara aqui na porta A primeira porta do carrinho tem um cara Vou fazer o que? O que eu vou fazer com o carrinho? Nada Olha lá, o carrinho de todo mundo, o carrinho de todo mundo tá de boa, não tem ninguém Aí a primeira porta que eu passo tem um cara, maneiro esse jogo aí Então galera, já descobriu nossos carrinhos e tudo Agora a gente tem que ir lá... Eita, mentira Caraca, os caras já tão na trocação de tira aqui, maneiro Galera, não sobe, não... Meu Deus, não sobe não, cara Caraca, caiu no base aqui, ó, 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 tá vendo? Sorte que o cara errou a bombinha, sorte que eu sou muito bom também Olha lá, olha aí, Jesus Vocês vão tudo morrer aí, gente, não vai não... Boa, 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 isso aí, falei pra ir, parceiro Tá maluco? Segue a calma Segue a calma, ó, e de ladinho, isso, calma Vai na contenção, na contenção Aí, aí, ó, o pau tá comendo ali já, hein Calê, tá suave, tá suave Vai na contenção, parceiro Ah, meu Deus, os caras nunca, nunca, nunca foram na operação especiais, cara Nunca foram Meu Deus, que que isso... Tá morrendo tudo A gente vai ganhar Relaxa, viado, relaxa Tá tranquilo, tá tranquilo o avião é nosso, parceiro Tá tranquilo Fica suave aí, fica suave Faz a planta aí Cadê? Ih, cara, tá no turbulência, turbulência Tá turbulência no... Parou, parou a turbulência, parou a turbulência Aí, ganhamos Porra, muito fácil, cara Esse jogo aqui Pelo amor de Deus, eu jogo muito, mano Ah lá, vamos ver quem Ah lá, foi Meliodas Meliodas e a pica Ah lá, filho, tá maluco Os caras são treinados, parceiro Treinados, tudo treinado comigo Então, galera, agora eu acho que o jogo mudou O jogo mudou Agora, tipo, a gente invadiu na primeira Agora a gente vai defender, tá ligado? E, tipo, o que eu li na... Quando vocês comentaram no último vídeo do Rainbow Six Que a gente tem que ter uma estratégia, tá ligado? Que não é só chegar e matar os caras, tá ligado? O que que vai acontecer? Eu vou tentar até... Eu vou tentar pegar um... Um lugarzinho aqui pra... Ih, 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 valeu Aqui, o Hot Wheels aqui, galera Que, 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 que Já era Ah, mentira O que porra é essa, cara? Destruí o Hot Wheels? O bagulho tá me dando choque, eu, hein? Enfim Eu vou tentar pegar um lugarzinho aqui Cadê? Vou tentar pegar um lugarzinho pra pegar os caras de escosta Porque nesse jogo aqui, galera Tem que ser covarde Eu sei que eu falo que os caras são covarde Mas tem que ser, cara Porque é a estratégia, tá ligado? Do grego Enfim Eu vou ver ali embaixo Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, provavelmente eles vão vir daqui Então, deixa eu ver Aqui, ó Perfeito Perfeito Vou ficar daqui Não vou sair daqui nunca mais, viado Calma aí Vou ficar camperando mesmo Essa vai ser a minha estratégia, tá ligado? Mas Calma aí Eu vou deitar aqui, cara Pra não... Isso, pra não... Né? Prejudicar a coluna do meu personagem, tá ligado? Vou ficar aqui Deitadinho E quem passar, meu filho É fala Ó, 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 ó Tão vindo, tão vindo Então, galera Não veio ninguém Eu vou ler em cima Que o pau tá quebrando ali em cima, cara O pau tá quebrando E vou ver se eu consigo matar alguém Pra ficar bonitinho no vídeo Mas tem que... Ó, 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 ó Tem que ir na cautela, galera Esse jogo aqui É dois tirinhos Ó, ó Dois tirinhos desceu Tô com o meu parceiro aqui Cadê? Tem um cara ali fora Isso, isso Tu tá malucão, Sweet Acabei de voltar E não tem ninguém Que vai morrer, Sweet Calma, boca, mané Fica quietinho aí Deixa eu jogar meu jogo aí, parceiro Ó, faz tua gameplay aí Que eu faço a minha Parceiro, você tá morto Morto, não fala, cara Quebra, Lua Caraca, tá muito chato, Sweet Meu Deus, deixa eu jogar Pô Top Aí, aí, aí Só fala, só fala O cara tá morto E quer ficar dando cal O cara tá morto E quer ficar dando cal Eu, hein Pô, fica aqui na atividade Meu Deus Qual é a melhor dessa? Eu e tu, hein, Meliodas? É, está atrás de você, Lua É, está atrás de você, Lua Sweet, eu vou te dar Ah, ela está atrás de mim, cara Tu não para de falar um minuto Então, galera, vamos de novo Mas agora nós é atacante, tá ligado? Nós vamos atacar os caras E a estratégia Eu realmente não sei Eu vou seguir a tal dos moleques aqui Vamos ver o que vai dar Ó, nosso time tá ganhando Já levamos dois Tá ligado? Já levamos dois Os moleques são bem treinados, tá ligado? Só esse, só esse Sweet aí Que tá zoando o rolê Esse, esse Animal Planet Olha lá, ó, ó Ele tá dando tiro em tudo quanto é canto, cara Ó, ó, ó Mira só, mira só Olha lá, olha lá Ele fica dando tiro à toa Aí os caras Vai pegar nossa localização, mané Mas esses caras são muito leprosos, mané Ó, ó Ó, Sweet como vai Olha lá, ó, ó Vamos olhar o Sweet jogando Vai, Sweet Faz teu show aí Ó, ó, ó Que lindo Eee, que lindo O cara sai dando tiro Sweet, tem nega ali, Sweet Tem nega ali, Sweet Ai, meu Deus Calma aí Cuida, não, não Vai, não Meu Deus Calma, calma Eu vou pegar, vou pegar Matei Já era Não Caramba, Sweet Tu é muito burro Caraca, cara Como é que Caraca, cara Tem muito animal, cara Olha só, olha só Tá vindo um companheiro na sua frente E você atira com o seu problema Enfim, galera Voltamos aqui Eu e esse zoológico aqui, ó Cada um um animal diferente Olha lá, ó Ó, ó Ó, o outro vai dar tiro no ar-condicionado Pra quê? Pra quê dar tiro no ar-condicionado, gente? Ó, quebrou no... Meu Deus, gente Zoológico tá aberto, hein, tá, galera? 1,50 entrada Aí, alguém sabe me dizer Como é que... Como é que dá o soquinho no Rainbow? Z Vou... Já então, mané Valeu, brigadão aí Primeiro bem jogando Ou não? Não, mané Tá maluco? Já sou cachecudo nisso aqui, parceiro Já joguei umas 4, 5 vezes já, mané Tá maluco? Sou fodão já Ah, tá ligado, né, parceiro? Pô, me respeita, parceiro Olha lá, gente Ó, ó, ó O zoológico abriu de novo Olha lá, o zoológico Zoológico suíte, galera Tá todo mundo convidado Ó, ó, ó Olha esse animal agindo Tem ninguém aqui Tu tá batendo em quem, suíte? Ah, meu Deus Tem dois suíte Sai daí Sai daí, suíte Não vai pra trás, suíte Meu Deus, cara Moleque, eu vou abrir o zoológico com o teu nome Com o culheta piscando Suíte Seja bem-vindo Eu, hein Agora eu vou ter que resolver a situação Calma aí Calma aí que eu vou na contenção Cadê? Mete a cara Mete a cara Não tenta, covarde Covarde Tem mais um que eu sei Tem mais um que eu sei Cadê? Ai, meu Deus Tô no Gejutsu Tô no Gejutsu Calma aí, calma aí Ai, meu Deus Se ele viu, tô fodido Ai, meu Deus Cadê? 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 Passou Passou Cadê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esquenta ou direita Esquenta ou direita Deixa eu ver Ninguém aqui Cadê? 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 Toma, otário Otário, me respeita Me respeita Suíte lixo Aí, parceiro Tá maluco Eu, hein Jogo muito, rapaz Suíte, não, não fala comigo Aqui, ó Aqui Pô, não fala comigo, suíte Meu Deus Ganhei o jogo Sozinho Sozinho, suíte Olha lá Olha essa jogada, moleque Propré, ó Pelo amor de Deus Rebentei o ótimo dos caras, mano